E aí meu povo, bom dia, tudo na paz? Então tá chique, calma aí, começando mais um vídeo. É, agora retornando ali pro Uberaba, é, vamos, vamos ali. Arregando uma carga ali da, na fábrica, no grupo Petrópolis, pra gente retornar pra casa, tá chique, não tá bom. Vamos aqui no posto Décio, Parada Bonita. Paramos aqui pra tomar aquele café. E agora a gente vai, dar de prolongue, né? Tempo aí pra chuva. Graças a Deus, começou a época da chuva, das águas. Isso é muito bom. Tamo precisando, né? Muito seco. Precisando que tem as plantas aí, né? Os fazendeiros aí plantando a soja. E precisa da chuva aí pra... É que a terra possa germinar e produzir, né? Se não, já viu. Mas é gostoso você andar assim com o tempo de chuva. Não fura pneu. Você viaja mais sossegado. Lógico, tem os louquinhos aí, mas isso aí é... A gente tem que se cuidar com eles, né? Mas no mais, é muito bom. O clima fica melhor. Mas nós vamos aí. Saí daqui do pátio. Pegar a BR-050 ali em direção a... A Uberaba. Nós estamos aqui no Parada Bonita de Uberlândia, né? Então nós vamos ali. Beleza? Então tá chique. É, o cara para a caminhoneta no meio do caminho. O outro ali também não sabe onde ele vai. Não sabe sinalizar. Aí o povo tem que adivinhar, né? Já entra pela contramão, né? Dá um prêmio, né? Parar o carro no meio do caminho. Tem que dar um prêmio. Você tá louco. Ô, Brasilzão, viu? Sei que quando esse país o povo vai tomar um pouquinho de vergonha na cara e agir correto, não. Você tá doido. O povo parece que tem prazer realmente em agir da forma errada. Lá de Boço, por meio de Damião, parado no carro lá no celular. Ô, velho, deixa o carro lá no canto, no estacionamento, mexe o celular. Depois você acelera e vai embora, né? É pra acabar. Então, minha gente, nós estamos descarregando ali no... No estado do Goiás, no Anápolis. E aí saímos dali ontem, depois do almoço, já eram umas duas e pouco da tarde. Tá tão estressado que acabei nem filmando saída, nada lá. Complicado. Acho que eu tava adivinhando que eu ia ganhar esse presente grego aqui, né? Aqui é pura bucha. O frete é ruim. Anda toda essa distância de lá aqui vazio. Mas a gente ganha do líquido, já viu, né? Você paga pra trabalhar. E não adianta reclamar, porque se você reclama lá, simplesmente a resposta que você escuta, bom, não tá contente, o senhor vai ali no RH e pede a conta, sabe? É a forma que os patrões trabalham no Brasil. Não são todos, mas na sua grande maioria. Eles tão faturando. Dizer que há mentira, situação... Eu é que digo, é mentira. Porque tão, os caminhões não pararam um só minuto. Tá? Trabalhando pra baixo e pra cima. Aí o cara ainda paga do líquido. Aí é que ele fatura, né? Felizmente os homens que são pra... Fazer cumprir a lei estão... Uns estão querendo virar governador. É mandar no lugar do governador. Outros da alta patente, quer ser presidente da república. Né? Mas aquilo que foram nomeados pra fazer, não fazem. Esse é o problema do Brasil. Pessoas postas aí em um determinado... Função... E querendo exercer outra. Aí já viu, né? Não melhora mesmo. O país só vai a bancarrota. Enquanto tinha um bandido roubando lá, fazendo o que bem entendo. Ninguém teve coragem de ir lá e... Intervindo. Mas aí quando vem um presidente honesto... Que realmente tá trabalhando pelo país, aí já viu. Esse não pode trabalhar. Esse é impedido de trabalhar. Espero que o povo tenha brilho e vergonha na cara na hora de votar, né gente? É vocês mesmos que são inscritos aí, ver se... Né? Usa a inteligência. E pensem no futuro do país e da sua família na hora de votar. Porque... Quem paga o pato depois são seus filhos, seus netos. Então pense bem. De nada adianta você abraçar sua esposa, seu filho e dizer... Ah, eu te amo. Mas não pensa no futuro dele. Bota umas merda aí na política. O povo tem um poder na mão pra tirar os lixos. Basta querer. Ter boa vontade. E não pensar só no próprio umbigo. Porque o mal nosso brasileiro é esse. Pensa cada um no seu umbigo. Os outros... E se dane. É... Voltando ao assunto da chuva. Graças a Deus parece que vai o dia todo, viu. Porque tá com a chuva mansinha. Já vem pro dia todo. Isso é bom. Precisamos. Então pessoal, como eu tava falando antes aí da viagem, né. Fui descarregando lá em Anápolis, mas... Ah, tão desanimado. Com tanta... Sabe? Puxa, puxa, puxa. A gente sabe lá na região, em Brasília, lá tava saindo semente pro Mato Grosso. Vou ter mandado carregar lá de boa, lá é pertinho. Acho que a Anápolis, a Brasília é um currinho. Pegava uma semente ali pra ir pra casa. Que vim aqui vazio. Rogar, gastar todo esse óleo que gasta de lá pra cá. Aí carrega ali um frete que é uma porcaria. Vai entrar pra dentro daqui de São Paulo, ainda que ninguém merece. Tá louco. É, tá difícil. É, tá difícil. Então tá, meu povo. Tamo aí chegando no Beiraba. É. Chegando no Beiraba. A chuva deu uma paradinha. Só tá dando uns serenhos, umas garoinhas. Deus, como sabe. Carregada ali de madeira moída. Tem que pôr a tela e não tem uma tela. Em cima da carga sai espalhando tudo pela pista. Sempre tá tudo. Pois é, moçada. Tamo chegando aí no Beiraba. É, e Deus sabe o que que vai virar, o que que vai acontecer, né. Os vasco호 anch'ao. Queridos os vasco já. Taino. Taino. Aliás. Vamos ter que parar no posto antes ali Conforme for o horário, fazer o horário de almoço Que depois lá fica rodado Aí acaba nem almoçando Nem carregando e ficando rodado Já vou reparar antes Aí eu paro Almoço e vou pra lá, né? Beleza, minha gente? Então tá bom Vamos encerrar esse vídeo aqui Porque lá onde a gente vai A gente não pode chegar filmando Infelizmente É aquele cliente que eu falei Que em todos os filiais aí É proibido filmar Então a gente não pode chegar filmando Tá bom? Então tá chique Obrigado aí pelos inscritos A você que tá assistindo o nosso vídeo Não é inscrito? Vai lá, se inscreve Dá essa força pra nós Ajuda o nosso canal a crescer Tá bom? Não esquece Se assistiu o vídeo Vai lá Deixa seu joinha Seu like Compartilhe também nossos vídeos Aí na tua rede social Com os teus parentes Teus amigos Beleza? Então tá bom, minha gente Fica com Deus E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Vamos ver dali Como vai ser a saga, né? Uberaba pra onde, né? Tá chique? Então tá bom Um abraço Fica com Deus Fui Executiva Fui 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 Tchau.